Fala galera, que quem fala vagabes? Bom galera, tô aqui no vídeo tutorialzinho hoje pra vocês E antes de começar eu queria dar aquele salve pro Das Neves e pro Nixos Tamo junto, tá salvado, então vamos pro tutorial logo Bom galera, é o seguinte, antes de fazer o tutorial Vocês, muito importante isso, entrem nas opções de controle Aqui ó, cliquem nessa opçãozinha aqui primeira Aí vocês descem, até vocês acharem essa opção aqui ó I rule right e I rule left Que seria o rolamento aéreo para a direita, rolamento aéreo para a esquerda No controle, não vai ter essas opções Por isso que eu vou ensinar mais no teclado No teclado, ó, vocês vão ver que aqui é A e Q, certo? Vocês só vão precisar clicar uma dessas teclas Então a outra vai ser praticamente inútil no Raflip Qualquer uma, basta, entendeu? E no controle, você... É muito importante pra fazer o Raflip essa opção Pelo menos pra mim Porque é muito mais fácil de fazer, muito mais E eu não consigo fazer sem essa opção Se você usa o controle Tenta achar um botão que você não usa pra nada Pra nada Aí você bota numa dessas opções aqui Pode ser qualquer uma, beleza? Agora sim, vamos pro tutorial que eu vou ensinar Bom, eu vou ensinar só o Raflip comum O único que é usado, pelo que eu vi, que é esse aqui ó Você, por exemplo, ataquei aqui, chutei a bola Quero voltar, beleza? Que é esse aqui de ré Você tá de ré, inverte a posição já voltando em direção Isso é muito útil, o Raflip é muito útil Principalmente em X1 Uma coisa muito útil Então eu vou ensinar aqui como é que se faz Eu vou botar em câmera lenta aqui e explicar pra vocês ficarem mais fácil Bom, vocês percebem Que o Raflip nada mais é que uma bicicleta Só que você inverte a posição, certo? Então pra você fazer Você tem que dar a bicicleta Normal Quando o carro estiver mais ou menos na metade da bicicleta Você segura a tecla de direção oposta ao ré No caso o ré no teclado é a tecla S, certo? Quando estiver na metade da bicicleta Você segura a tecla H H não, desculpa W Por alguns segundos Depois solta No controle, no caso, seria o analógico pra frente, certo? Espero que você esteja entendendo Eu sei que tá meio difícil de entender Mas com o tempo vocês vão pegando aí o jeito Então, ó Você dá a bicicleta Quando chegar na metade Segura a tecla oposta Que será o W ou o ré Beleza O carro vai ficar de ponta cabeça Ó, eu vou explicar aqui, ó Como é que ele vai ficar se vocês só fizerem isso Ó Opa, errei aqui Se vocês só fizerem isso O carro vai ficar assim, ó Vai ficar assim Ele não vai girar pra cima, certo? Então, pra girar pra cima Vocês tem que Clicar só na letra E Simples Olha só Vou fazer um rapidão aqui, ó Bicicleta, segurei W Girei E Entenderam? Ó, bicicleta, segurei W E Calma que aqui eu fiz um pouco errado Ó, bicicleta, segurei W E Beleza? Vou fazer de novo, ó Bicicleta, segurei W Letra E Por isso que é importantíssimo Você ter aquela opção da letra E Ou Q, né Eu sempre uso o E Mas enfim, pode ser o Q também Ó, vou lançar com o Q Segurei W Q Beleza? Porque senão vocês teriam que fazer isso aqui, ó Segurei W, Shift E pra Ó, viu? Eu não consigo fazer sem as teclas Vocês teriam que clicar ao invés de E Ou Q Clicar Shift Que é o botão do rolamento aéreo Mais A ou D, né Que é pra qualquer lado Fica muito mais complicado de fazer assim Eu vou até tentar fazer Ó Shift Ó, até conseguir Mas Não é sempre que eu consigo Por isso que é muito importante você botar A tecla W e E Ó, vou mostrar de novo pra vocês entenderem Vou botar mais lento agora Entender melhor, ó Dei bicicleta Segurei W E apertei E E vocês tem que clicar o W na hora certa Vocês não podem Clicar na tecla W antes do tempo Ó, por exemplo Aqui eu cliquei muito antes, tá vendo? Se eu clicar muito depois também não vai dar certo Ó, o carro ele perde todo o controle Então é só isso mesmo, ó Vocês dão a bicicleta, segura W E clica E Que vocês vão sair na direção oposta Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado de coração aí Espero que vocês tenham entendido É meio difícil de Explicar isso Mas Vocês treinem aí no Freeplay, beleza? Com o tempo vocês vão pegando a manha Eu mesmo Demorei pra aprender um pouquinho Na verdade não demora muito Quando você pega a manha Fica bem fácil Dá pra usar aí Nas partidas E essa dica é muito útil mesmo Half Flip é uma das coisas Tipo em X1 Você vai ver jogo profissional Não tem um cara que não sabe dar Half Flip Na verdade eles sabem fazer tudo, né? Mas Half Flip eles usam bastante Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve É isso aí Se vê antes do próximo vídeo Valeu e eu fui Transcrição e Legendas por Quintal